Salmo 28 Arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas tenham mal em seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Envia-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para a que das mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre.